Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa terceira aula sobre Angelologia, para que a gente possa continuar meditando e crescendo no conhecimento sobre os seres angélicos. Vamos dar início à nossa reflexão de hoje com uma pequena oração dirigida à Virgem Maria, a Senhora dos Anjos, uma oração composta pelo Papa Leão XIII, então que a gente possa juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta Rainha do Céu, Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o primeiro instante da vossa existência recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente o vô-lo pedimos, enviar as legiões celestes dos santos anjos a perseguirem por vosso poder e sob vossas ordens os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os nas profundezas do abismo. Quem como Deus, ó boa e eterna Mãe, sede sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, mandai-nos os vossos santos anjos para que nos defendam e repilam para bem longe de nós o maldito demônio, nosso cruel inimigo. Todos os anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos fazer, né, passar por algumas reflexões importantes para o nosso conhecimento sobre os santos anjos. Vamos falar sobre os santos anjos na Sagrada Escritura. Vamos também falar sobre a hierarquia celeste, né, que nós já havíamos falado anteriormente, comentado anteriormente, e falar, né, cada função ali de cada hierarquia, segundo aquilo que é o conhecimento, né, da Sagrada Escritura e também, né, da tradição da Igreja. E vamos falar também sobre a iconografia angélica. Também é algo muito importante para que a gente possa entender, no decorrer do tempo, como que a ideia, né, material, podemos dizer assim, a ideia materialista dos anjos, né, foi como que pintada, foi esculpida, né, e também foi transmitida no perpassar dos tempos. Então, são pequenas reflexões que vamos ajudar também a entender, né, aquilo que nós, que é a própria cultura, né, sobre os santos anjos, também diante daquilo que é o nosso próprio conhecimento. A nossa primeira reflexão, né, vai passar pela reflexão sobre a Sagrada Escritura. Então, vamos aí, né, a Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, né, se nós olharmos desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar a figura dos santos anjos muito presente. E como nós já havíamos dito anteriormente, né, os anjos, eles estão para realizar a vontade de Deus. E, naturalmente, a vontade de Deus é a salvação dos homens, a plenitude de toda a criação. E, para isso, né, os anjos, eles se colocaram a serviço de Deus, para fazer a vontade de Deus, para que, assim, pudesse, né, realmente, né, auxiliar a Deus no ordenamento, no equilíbrio e na harmonia de toda a criação. E, é claro, também, né, depois do pecado, para a salvação dos seres humanos, né. E, aí, nós vemos, né, como que, desde lá da antiguidade, os santos anjos, eles vão auxiliando, como que, nessa obra de, e podemos dizer, nessa história de salvação, né, onde o próprio Deus, ele vai interferindo na história, o próprio Deus, ele vai ali reconduzindo a história através dos santos anjos. E a Bíblia está cheia desses elementos e desses testemunhos, né, da manifestação dos anjos, né, diante daquilo que é a própria obra de salvação e a recondução, né, dos seres humanos, né, para a sua própria plenitude, que é a sua união com Deus. E, aí, nós vamos, né, é claro que, nessa Sagrada Escritura, há muito, mais de, assim, tem mais de 300 passagens ali, né, que vão falar, né, explicitamente dos anjos e muitas outras que vão falar, né, implicitamente. Isso também é muito importante para a nossa compreensão. Por isso que, sempre quando a gente olha, né, a Sagrada Escritura, principalmente nessa reflexão sobre os santos anjos, a gente tem que ter esse olhar, né, sobre as manifestações explícitas as manifestações explícitas, né, que é a própria, aquela manifestação dos nomes, né, do próprio nome, do que a gente encontra, né, no hebraico, né, é Malak, ou, do grego, Ângelos. E a gente vai, né, como que, percebendo no próprio texto sagrado essas manifestações desses dois termos, né, Malak e Ângelos, que se traduz, né, como nós já vimos, mensageiros. E é importante, né, para que a gente possa entender isso, porque, às vezes, esse termo mensageiros, ele aparece na Sagrada Escritura, né, o termo Malak, ele aparece na Sagrada Escritura não remetendo aos anjos, mas remetendo, por exemplo, quando a gente encontra esse termo aqui, quando lá, né, a gente vê naquela passagem onde o povo de Israel envia alguns emissários, né, alguns mensageiros para ver, né, aquela terra lá, né, que seria a terra prometida, para que eles possam ir lá, né, como que contemplar, né, o que que tinha naquela terra e trazer as notícias para aquele povo, né, e para que depois eles pudessem, né, nós vemos isso naquela passagem onde nós conhecemos como o Cerco de Jericó, né, aqueles dois emissários, eles vão até aquela terra e depois, né, eles são escondidos ali também, né, porque descobrem que tem dois estrangeiros ali e depois eles saem escondidos e voltam ao seu povo, o povo de Israel, para ali, né, falar, né, o que que eles encontraram naquela terra, né, e depois aquele povo de Israel, né, vai sim ali entrar naquela terra prometida diante daquele cerco que vai fazer na cidade de Jericó, em torno das suas muralhas. E o termo que aparece lá é justamente isso, né, malacne, que é mensageiros. Então, esse termo, ele geralmente é encontrado na Sagrada Escritura remetendo-se aos anjos, mas a gente pode também encontrar esse termo relacionado a pessoas que vão realizar algum tipo de ofício, algum tipo de missão, que são esses mensageiros. Então, a gente pode encontrar isso. Mas, assim, né, diante dessas passagens explícitas, nós vamos ver em vários momentos, né, essa figura, né, e esse termo, malacne, né, ou angelos, do grego, né, aparecendo na Sagrada Escritura, remetendo-se aos anjos. Depois, também, nós temos uma visão, né, sobre alguns elementos implícitos. Também que são muito importantes. E esses são elementos do quê, né? Que aparecem, muitas vezes, na Sagrada Escritura, não vem remetendo-se ao nome, né, malacne, aquele termo malacne, ou angelos, mas vem, né, remetendo-se aos seres angélicos de uma forma implícita. Não vem o nome anjo, mensageiro, né, mas, ali, né, dá-se a entender que é a pessoa de um anjo, né, que ali está realizando aquelas coisas. E, é claro, dentro dessas manifestações implícitas, nós temos três, podemos dizer assim, né, três tipos de manifestações, aquelas que identificam os anjos com o próprio Deus. com o próprio Deus. Nós vamos ver, né, depois dessas passagens também. Tem uma forma também implícita, né, de perceber essa manifestação dos seres angélicos, que é, de uma forma reflexiva. E, aqui, nós temos, né, é claro, né, que são muitos termos, né, aqui nós temos três, também, três espécies, né, de formas reflexivas, né, sobre a interpretação, as interpretações implícitas sobre os santos anjos, que é aquela que nós conhecemos, até quando nós vamos refletir, né, sobre as prefigurações, ou, então, as imagens do Antigo Testamento, né, lá, né, tanto de Cristo, quanto da Virgem Maria, quanto da Igreja. E, assim, nós temos, né, vários tipos, várias formas de interpretação. A primeira dela é aquela que nós chamamos de comparativa. Então, comparativa. Depois, nós temos uma que se chama acomodativa. E nós temos a alusiva. É claro, né, a gente não vai adentrar nesses pormenores, porque aqui, né, nós estamos trazendo somente, né, aquelas, essas formas, né, depois a gente vai tratar mais de algumas passagens para que a gente possa entender um pouco melhor, né. Aqui, né, mais para que a gente possa, né, conhecer, né, essas formas de perceber, né, e interpretar também o texto sagrado. E depois nós temos, né, aqui uma terceira forma implícita que nós vemos, né, na Sagrada Escritura também, que são as, nós chamamos de, ou manifestações, né, tanto manifestações sensoriais, tanto internas quanto externas, mas nós podemos também dar o nome de angelofanias. O que é isso, né? Manifestações angélicas, né? A palavra, a gente conhece essa palavra, parte dela, né, em uma outra palavra que seria teofania, né, a manifestação de Deus, né, e aí a gente pega nesse termo, né, fania, do grego, né, que remete a essa ideia de manifestação, e são as manifestações angélicas, né, sensoriais, onde ali, né, acontecem algumas coisas, remetendo-se, né, àqueles que têm a visão, ou então àqueles que têm a experiência com os santos anjos. Então, a gente vai, né, passar um pouquinho, né, sobre essas formas de encontrar no texto sagrado essas realidades, né, tanto explícitas quanto implícitas. Então, é bem importante para que a gente possa entender bem, né, como que a gente vai alcançando o entendimento dessas manifestações. Escolhi alguns textos, é claro, são muitos textos, né, que falam sobre isso aqui, mas escolhi alguns textos, principalmente do Antigo Testamento, que nos dá a entender melhor, né, aquilo que realmente nós queremos expressar, né. Então, vamos começar, né, aqui, né, por exemplo, na forma explícita, nas formas explícitas, nós temos, por exemplo, né, lá no capítulo de Gênesis, no capítulo terceiro de Gênesis, lá no versículo 24, diz assim, né, capítulo 3, versículo 24, diz assim, Tendo expulso o ser humano, postou ao oriente do jardim de Éden os querubins, com a espada flamejante, e a cintilar para guardarem o caminho da árvore da vida. Olha só, né, aí como que aparece, primeiro, aí, né, já logo no início da Sagrada Escritura, esse termo querubim, né, que é um dos coros angélicos, né, aí não fala o nome do anjo em si, mas dizem que são dois anjos do coro angélico dos querubins, onde que Deus coloca a linha para proteger a entrada do paraíso, né. Depois, também, vamos, outra passagem, lá no capítulo 16, por exemplo, também nós temos aí uma passagem bem interessante, capítulo 16, versículo 7, depois versículo 9, versículo 11, capítulo 16, versículo 7, lá, né, vai dizer assim, né, e um anjo do Senhor encontrou-a junto à fonte do deserto, no caminho de sul. Olha aí como que aparece o termo malaque, né, o anjo do Senhor. Depois, né, no versículo lá, né, no versículo 9, né, o anjo do Senhor, novamente, aí, o anjo do Senhor lhe disse, volta para a tua senhora e ponte sob as suas ordens. Depois, no versículo 10, o anjo do Senhor acrescentou, multiplicarei a tua descendência de tal forma que ninguém a poderá contar. Aí, nós vemos, né, como que essa manifestação, né, desse nome malaque, né, ou então, daquele dos coros, eles vão aparecendo, né, cada vez mais, aí, na Sagrada Escritura. Depois, também, né, nós temos aí, né, vamos lá no livro do Êxodo, Êxodo, capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Olha como que vai aparecer aquela passagem da sarça ardente, né, ali vai dizer, né, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Aqui é interessante que nós já temos aqui, tanto, a manifestação explícita, porque ali, no próprio texto sagrado, vem o nome anjo, uma láquina, o mensageiro, mas também, ali, né, o texto sagrado, ele traz uma manifestação também implícita, que são o que? As angelofanias, né, nós vemos ali, né, o anjo apareceu numa sarça, numa chama de fogo, né, na sarça, como nós conhecemos, na sarça ardente, né, aqui é uma dessas angelofanias, né, dessas manifestações sensoriais, né, e aqui, nesse caso, manifestações sensoriais externas, onde o ser humano, ele contempla algo, ele vê algo, e, é claro, essa manifestação do próprio Deus, né, através do anjo, acontece, né, dessa forma, né, dessas angelofanias. Depois, nós temos também, né, lá no capítulo do Êxodo, no capítulo 14 do livro do Êxodo, também, nós temos também uma passagem bem interessante, capítulo 14, versículo 19, vai dizer assim, Então, o anjo de Deus, que caminhava à frente das tropas de Israel, tomou posição atrás dele. A coluna de nuvem que estava na frente, postou-se atrás. Olha só como aí também vem uma manifestação explícita no texto sagrado do nome anjo, e depois vem uma angelofania, né, porque o anjo, ele se manifestava através daquela nuvem de fogo que ia, em certo momento, na frente do povo de Israel, e, em outro momento, ia atrás do povo de Israel, né, para dividir ali, para que os egípcios não chegassem próximo deles, e eles pudessem continuar, né, a sua caminhada, saindo, né, do Egito para alcançar a terra prometida. daí nós vamos percebendo já, né, como que essas manifestações, elas vão acontecendo. Vamos aí também pegar um outro, né, um outro texto também, né, por exemplo, lá no livro de Reis, naquela passagem onde fala sobre essa experiência de Elias, né, que teve com o anjo, né, Elias já desfalecendo, 1ª Reis, capítulo 19, versículos 5 e 7. Então, lá, né, o que é, Elias, a caminho lá do Oreb, meio que desfalecido, ele vai se deitar lá, né, ali, debaixo de uma árvore, e ali, né, como que já cansado, já querendo esperar a morte, né, e ali o que vai acontecer, né, vai aparecer o anjo do Senhor ali, né, e ali vai dizer algumas coisas a ele, né, e ali, e deitando-se no chão, versículo 5, né, do capítulo 19, e deitando-se no chão, adormeceu a sombra do Junípero. De repente, um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado de pedra, na pedra e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Olha aí, né, como que Deus, através do anjo, vai como que reanimando o profeta para que ele possa cumprir também a sua missão. E aí, nós vemos, né, como que essa manifestação do nome, né, Angalus ou Malac, né, o mensageiro, o anjo, aparece também na Sagrada Escritura, nessa passagem onde aí remete-se ao profeta Elias. Depois nós vemos, né, lá no capítulo 6 do livro de Tobias, né, também, muito interessante aí essa passagem que fala dessa história, né, onde aí está, né, vinculada a pessoa, né, do anjo Rafael, né, do arcanjo Rafael. E aí, né, no versículo, no capítulo 6, versículo 2, né, vai dizer assim, o jovem partiu com ele, o anjo, também o cão saiu com ele e os seguiu. Aí nós vemos, né, essa palavra anjo novamente aparecendo depois, né, aí, né, Tobias desceu para lavar os pés no rio quando um peixe enorme saltando da água quis devorar-lhe o pé. Tendo ele gritado, o anjo lhe disse, agarra o peixe e não o deixes escapar. E aí nós vemos, né, como que, novamente, depois no versículo 5, o anjo lhe disse, aí nós vemos aí como que vai aparecendo esse termo, né, anjo aparecendo na Sagrada Escritura. Depois também, né, no capítulo 12, né, de Tobias, também vai aparecer aí, né, o próprio, a própria revelação, né, do anjo Rafael, né, que vai fazer, né, o próprio Tobias, né, lá no versículo por exemplo, no capítulo 12 de Tobias, versículo 15, vai dizer assim, né, eu sou Rafael, um dos sete anjos que assistimos diante da claridade do Senhor e entramos na sua presença. Olha só como que o arcanjo, ele se revela, né, ele diz o seu nome, né, a Tobias, né, e aí nós temos, né, muitas outras passagens também no livro de Tobias. Vamos aí pegando mais algumas do Antigo Testamento, vemos lá no livro de Isaías, na profecia de Isaías também, muito interessante aí, né, uma manifestação, né, como lá nós vemos sempre os profetas com aquela resistência para com Deus, né, e aí, né, nós vemos uma manifestação angélica, né, Deus envia o seu anjo, né, para aí purificar os lábios, né, do profeta. E nós vemos, né, no capítulo 6 do profeta Isaías, versículo 2 e versículo 3 também, né, nós vemos aí, né, como que acontece, né, vamos lá, né, acima dele se erguiam serafins, olha aí o nome, serafins, né, do primeiro coro angélico, cada qual com seis asas, duas cobriam-se o rosto, duas o corpo, duas serviam para voar, exclamavam para um o outro, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, a terra inteira está repleta de sua glória, o clamor dessas vozes começavam a tremer, as portas e os gonzos e o templo se encheu de fumaça, aí uma manifestação também, né, de uma angelofania, exclamei então, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, vivo entre um povo, de lábios impuros, e no entanto, meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, aí vai dizer, né, no versículo 6, um dos serafins voou para mim segurando com um matenaz, uma brasa tirada do altar, com ela tocou meus lábios, dizendo, agora que isto tocou os teus lábios, tua culpa está sendo tirada, teu pecado perdoado, aí nós vemos, né, como que o anjo, o serafim, vai purificar, né, aí, os lábios, né, do profeta Isaías para realmente, né, profetizar, para anunciar, né, a boa nova do Senhor, aí nós vamos percebendo, né, como que esses nomes também vão aparecer, assim como lá atrás, né, apareceu o nome, né, querubim, aqui também, né, na profecia de Isaías vai aparecer o nome serafim. Depois, também nós temos no profeta Daniel, também temos, né, aí algumas passagens também que podem nos ajudar, refletir, né, o capítulo número 6 de Daniel, versículo 23, então, no versículo 23, vai dizer assim, né, lá, né, primeiro, versículo 22, depois 22, 23, Daniel falou, viva o rei para sempre, meu Deus mandou seu anjo para fechar a boca dos leões e eles não me incomodaram, pois fui considerado inocente diante de Deus, da mesma forma como também contra ti, ó rei, nenhum crime cometi, aí nós vemos, né, como que Deus envia os seus anjos para proteger, né, também, né, os seus, e aí nós vemos aqui, né, como que o testemunho, né, de Daniel, né, que reconhece que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, né, para que eles não pudessem o devorar, né, depois, também, né, no capítulo número 8, de Daniel, capítulo 8, versículo 15, 17, né, vai dizer assim, né, eu, Daniel, estava, estava olhando essa visão, procurando entender, quando, de repente, estava de pé à minha frente uma figura de um homem, ouvi então, vinda do rio Ulay, uma voz que gritava, Gabriel, explica a visão para esse aí. Aí nós vemos, né, também, o nome, né, do arcanjo, né, Gabriel, aparecendo também no livro de Daniel, né, depois nós temos aí, né, algumas outras passagens, também, no livro de Daniel, aparece também, né, o nome do arcanjo Miguel, né, então, são algumas passagens, também, né, nós podemos refletir depois, né, aí nós temos, é, no capítulo 10, também, né, olha só, no capítulo 10, versículo 12, né, vai dizer lá, né, olha, vamos lá, versículo 12, olha só, ele me disse, deixa de medo, Daniel, pois, desde o primeiro dia, quando começasteis a meditar e a te humilhar diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas e é por causa delas que eu vim há 21 dias que o chefe do reino da Pérsia combate comigo, mas Miguel, um dos primeiros chefes, veio me ajudar, aí nós vemos, né, depois lá, novamente, no versículo 21, do capítulo 10, de Daniel, né, vai estar assim, mas vou anunciar-te o que está escrito no livro da verdade, ninguém me ajuda na guerra contra eles, a não ser Miguel, vosso chefe. Aí nós vemos, né, como que, aí vem aparecendo também, né, esses nomes, né, o nome desses três arcanjos lá já no Antigo Testamento, né, depois também vai ser remitido o nome deles, né, no Novo Testamento, principalmente de Gabriel e ali, né, de Miguel também, no livro do Apocalipse. E aí nós vamos percebendo, né, como que os nomes, eles vão aparecer na Sagrada Escritura sempre relacionados a essa missão, né, de recondução, de proteção, de ali, dessa missão onde também os anjos vêm iluminar, vêm esclarecer, dar um entendimento das coisas também aos profetas, né, vêm anunciar, né, as mensagens de Deus. E isso é muito importante para que a gente possa entender a função angélica. Tudo para a santificação e salvação da humanidade, dos homens, né, e aí nós vamos percebendo. Depois nós temos aí, né, no Novo Testamento, Novo Testamento também muitas passagens explícitas, né, dessa figura, né, dos anjos também. Vemos logo no início, né, se nós olharmos lá no capítulo primeiro de São Lucas, São Lucas já vai ali, né, nas passagens que falam da anunciação, tanto do nascimento de João Batista quanto do nascimento de Jesus, né, nós vemos, né, por exemplo, no versículo, no capítulo primeiro, versículo onze, diz assim, né, apareceu-lhe, então, o anjo do Senhor. Olha novamente aparecendo o termo aí, né, agora no Novo Testamento, né, que foi escrito em grego, né, o termo angelos, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Depois nós vemos mais abaixo também, né, aí, né, o anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, versículo dezenove, e estou sempre na presença de Deus. Olha só, sempre como que os anjos, eles vão, né, sempre se dando a conhecer e sempre colocando isso, estou na presença de Deus. E é uma das coisas, que nós precisamos aprender sempre com os santos anjos, né, os anjos sempre estão na presença de Deus e nós precisamos também aprender, né, ter essa atitude, né, de estar sempre na presença de Deus também, né, sempre com essa consciência, né, viva de que Deus está conosco, né, por isso que nós precisamos, né, cada vez mais aprender com os santos anjos essa capacidade. Depois nós vemos também, né, por exemplo, aí, né, na passagem da anunciação, né, no versículo, no capítulo 1, ainda, versículo 26, vai dizer assim, quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi, a virgem se chamava Maria. E aí nós vamos ver, né, toda essa passagem, aí, né, tanto o nome Gabriel, que a palavra Gabriel quer dizer força de Deus, né, é isso que vem manifestar, né, a onipotência de Deus e é que nós vemos depois, né, sempre esse termo, né, o anjo, né, que é esse mensageiro, esse que vem trazer a mensagem de Deus aos seus. E aí nós vamos percebendo, né, também, né, em várias passagens como que realmente elas vão tendo manifestações explícitas, como nós vimos lá, já no Antigo Testamento, né, e estamos vendo aqui, né, no Novo Testamento e também manifestações implícitas. Vamos também, né, refletir também sobre umas passagens, por exemplo, das cartas de São Paulo, né, da carta aos Romanos, por exemplo, São Paulo ali, ele vai indo relatando, né, no capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Então, diz assim, né, São Paulo vai dizer, né, tendo certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, olha só o nome anjo aparecendo, né, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, aqui, né, potestades também, né, outro termo, né, relacionado a um coro da hierarquia angélica, nem as alturas, nem as profundezas, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. aí nós vemos, né, como que São Paulo também vai trazendo esses nomes, né, aí dos coros angélicos nos seus textos. Também na leitura de Efésios, Efésios, logo no início do capítulo 1º, né, de Efésios, vem lá também, né, algumas manifestações, né, aí, né, próprio São Paulo trazendo, né, diante, né, daquilo que é os seus próprios textos, seu próprio conhecimento, né, sua própria cultura vem aí trazendo os nomes, né, e vai dizer assim, né, no capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 20, esta força Deus a exerceu no Cristo ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se, sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, fortaleza e senhorio ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Aí nós vemos, né, como que São Paulo traz aí, né, os principados, potestades, né, adiante daquilo que é, assim, né, os nomes, né, dos coros angélicos. Depois também, né, nós temos aí no capítulo da carta aos Colossenses, né, no capítulo 1º, também no versículo 16, diz assim, né, pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os seres visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Aí nós vemos, né, o nome aí de quatro coros angélicos, aí os tronos, as dominações, principados, potestades. E aí nós temos, né, tanto também, né, nas cartas de São Paulo, temos também lá nas cartas de Pedro, que fala também, né, sobre os santos anjos. Depois nós temos lá, né, na carta de Judas, por exemplo, uma carta que fala ali, né, onde Miguel, né, luta pelo corpo ali, né, de Moisés, né, nós vemos aí, também, né, depois nós vamos ver no livro do Apocalipse, né, que do início ao fim tem essa manifestação, essas manifestações angélicas, tanto, né, no texto sagrado de forma explícita, né, onde ali tem os próprios termos, né, anjo, mas também, né, as manifestações, né, implícitas, né, onde ali aparecem algumas manifestações também, né, que remetem aos santos anjos, né, e aí nós vamos percebendo. Também uma coisa bem interessante, né, para que a gente possa ver, né, e possa entender também nessaquela escritura, como eu havia falado, os anjos, eles se manifestam unicamente, né, para a salvação da humanidade, né, para a salvação dos homens. Se nós olharmos na Sagrada Escritura, nós vamos ver propriamente isso, né, quando nós vemos no Novo Testamento, principalmente nos Sagrados Evangelicos, nos Sagrados Evangelicos, nós vamos perceber isso também, né, do início ao fim dos Sagrados Evangelicos, nós temos aí a manifestação dos seres angélicos, né, nós vemos tanto na anunciação, né, onde os santos anjos anunciam a vinda do Salvador, temos aí no nascimento, né, também, né, quando os anjos anunciam aos pastores, né, que aquele menino, né, o Salvador nasceu em Belém, nós temos também, né, o anjo que anuncia a José em sonho também, né, que deveria, né, ali receber Maria como sua esposa, depois nós temos, né, em vários momentos Cristo que fala, né, quando o Filho do Homem voltar com os seus anjos, Jesus fala diversas vezes, né, sobre os santos anjos, né, que os santos anjos virão também, né, quando ele conta a parábola, lá, né, virão para separar, né, o joio do trigo, aí nós vemos, né, como que Cristo, ele vem trazendo também esse conhecimento dos santos anjos, essa realidade dos santos anjos também, né, diante da sua pregação, nós vemos também, por exemplo, né, lá na agonia, né, do Senhor, né, no capítulo 22, né, versículo 41, vamos pegar aqui, né, de São Lucas, né, quando Cristo está lá na sua agonia, né, no Horto das Oliveiras, vai dizer o texto sagrado que um anjo vem ali, né, para consolá-lo, né, bem interessante e bonita, né, essa passagem também, no capítulo 22, versículo 41 e 43, nós vamos dizer lá, né, 41, 43, é, 40, né, chegando ao lugar, Jesus lhes disse, né, orai para não cair em desintentação, então afastou-se dali à distância de um arremesso de pedra e de joelhos começou a orar, Pai, se quiseres, afaste de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Depois, o versículo 43, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E nós vemos, né, como que os anjos aí estão também para servir a Cristo. Nós vemos também lá naquela passagem que fala da tentação do deserto, né, quando o demônio tenta, né, a Jesus Cristo, né, nós vamos ver, né, que depois, né, ali, né, o demônio vai embora e os anjos vêm, né, para servir, né, a Jesus Cristo também no capítulo 4º do Evangelho de São Mateus. Nós vemos essa relação aí. Depois, nós vemos também a figura dos santos anjos aparecendo na ressurreição, né, onde lá, né, os santos anjos anunciam que Cristo, né, aquele que morreu, ressuscitou e diz, né, ali aos discípulos, né, aquelas mulheres para dizer aos discípulos para que eles fossem para a Galiléia, né, que encontrariam ele, o Senhor, né, na Galiléia. Depois, nós vemos também, né, a figura, né, dos anjos também lá na ascensão do Senhor, né, o Senhor vai aos céus no capítulo 1º dos Atos dos Apóstolos, versículo 9, lá, né, os anjos vão aparecer dois homens vestidos de branco, né, que são o quê, né, essas formas implícitas, né, de perceber, né, principalmente nessa forma aqui reflexiva, né, de perceber a figura, né, dos anjos, né, e ali eles vão dizer, né, homens da Galiléia, que por que ficais olhando para o céu, né, e ali os anjos vão exortar, né, aqueles discípulos ali, né, da mesma forma que o Senhor, né, foi ao céu, da mesma forma ele virar, né, do céu também, né, para julgar, né, e aí nós vemos como que a presença dos anjos é muito presente na vida de Cristo também nos Sagrados Evangelhos e no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que diversas vezes a figura dos anjos aparecem também, né, quando libertam a Pedro, o próprio São Paulo, lá, depois, quase acabando os Atos dos Apóstolos, vai dizer, né, que lá, né, um anjo do Senhor apareceu a ele dizendo que ele deveria ir até Roma, né, porque ele deveria dar testemunho lá em Roma, né, porque ali o Manaus, né, onde eles estavam estavam perecendo, né, e eles, todo mundo estava com medo ali, né, e um anjo do Senhor, né, aparece a São Paulo e diz, né, que o barco pereceria, mas eles não pereceriam, né, porque eles teriam ainda, né, ali, né, principalmente São Paulo, teria ainda uma grande missão, né, que era dar testemunho no centro lá do Império, né, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós vamos percebendo, né, essas manifestações, tanto, né, esses nomes, né, o próprio termo Malacne ou Angelus aparecendo na Sagrada Escritura e também, né, agora nós vamos ver algumas passagens, né, que aqui, né, que aparecem, né, na Sagrada Escritura, também, né, que manifestam essa forma implícita, né, de reconhecermos os santos anjos. Primeiro, né, essa identificação com Deus. Existem várias passagens na Sagrada Escritura que, quando os homens se deparam com os anjos, eles remetem aquela figura à figura do próprio Deus. Isso é muito interessante, né, nós vamos ver isso, né, por exemplo, né, também lá na, por exemplo, no versículo, no capítulo 12, né, de Êxodo, né, tem aqui, né, passagem, vamos pegar passagem aqui, né, para que a gente possa ler e refletir sobre ela. Capítulo 12, diz lá, né, vamos lá, capítulo 12, versículo 23, capítulo 12, versículo 23, o anjo lá vai dizer assim, né, ó, quando o Senhor passar pelo Egito, olha só, né, aqui o termo que está usando é Senhor, e é claro, né, quando nós vemos esse termo Senhor remete-se a Deus, né, que é o termo Adonai, né, e aí, né, nós vemos que eles usam o termo que remete-se a Senhor, né, a Deus, ao anjo, né, quando o Senhor passar pelo Egito para castigá-lo e reparar o sangue sobre a moldura das portas, passará por vossas portas e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para causar dano. E aí, nós vemos, né, como que essa forma, né, de identificar o anjo à pessoa do próprio Deus, né, e é interessante isso aqui por quê? Porque eles identificam o anjo com a pessoa do próprio Deus. Justamente por aquilo que a gente falava na última aula, né, o anjo, ele faz unicamente a vontade de Deus. Então, se ele veio à Terra, ele veio para manifestar a onipotência e o desejo à vontade do próprio Deus. Então, por isso que na cultura antiga, né, na consciência antiga, né, eles entendiam que vendo um anjo estava vendo o próprio Deus. Isso é muito interessante também. Por isso que a gente vê, né, em vários momentos ali, né, por exemplo, né, nós vemos algumas passagens que dizem assim, né, o anjo do Senhor apareceu, por exemplo, a Moisés. E depois, né, vai ali, né, no diálogo, né, corrente do texto sagrado, vai dizer assim, né, Moisés disse tal coisa, o Senhor falou tal coisa. E aqui nós vemos, né, que, é claro, não é explícito, mas se nós olharmos muito bem em algumas passagens, nós vemos que remete-se primeiro a figura do anjo e depois remete-se, né, aí, né, falando o Senhor falou. E isso quer dizer o quê, né, que aí, se o Senhor falou, quer dizer que o anjo que está trazendo essa mensagem mensagem da parte de Deus a Moisés ou, então, qualquer um daqueles outros grandes ali também que foram escolhidos por Deus, né, para conduzir o povo eleito, né, o povo escolhido. E aí nós vamos ver isso acontecendo em vários momentos, tanto no... principalmente no Antigo Testamento, né, tanto nos primeiros livros da Bíblia, a gente encontra várias dessas passagens, né, sempre esse termo, né, o Senhor falou. E aqui nós vemos, né, como que, diante dessa interpretação, nós vemos, né, essa identificação, né, do anjo com o próprio Deus. Depois, nós vamos ver, né, também no capítulo 12, nós vemos lá, né, no versículo 29, era meia-noite quando o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. Aqui nós sabemos muito bem, né, diante do conhecimento e da leitura, nós vemos que é o anjo exterminador, né, que o próprio Deus enviaria, né, para passar ali, né, pelo Egito. Então, nós vamos ver vários momentos essa identificação, né, com o próprio Deus. Nós vemos essa ideia também, né, numa passagem que vai falar lá, né, sobre, quando, no nascimento, né, de sanção, por exemplo, né, lá, né, com a sua mãe, um anjo vai aparecer, né, ali, né, aos seus pais, né, e eles vão ficar com medo, né, nós vamos morrer porque nós vimos o Senhor, né, vira um anjo. E é interessante ali, né, que é depois, no diálogo deles, se a gente não morreu até agora, é sinal que a gente não vai morrer. Mas aquele anjo promete o quê? Que o filho que ali teria seria consagrado ao Senhor, né, e nós sabemos e conhecemos muito bem a história de sanção, né, que foi um dos grandes juízes, né, do povo de Israel. E assim nós vemos também, né, algumas outras passagens, os três homens, né, que aparecem a Abraão também no livro do Gênesis, que eles remetem, né, o próprio, quando ele, quando Abraão vê aqueles três homens chegando, ele o quê, né, ele corre ao encontro dele e se prostra diante dele, né, e chama ele, né, de Senhor, né, remetendo-se, identificando, né, com o próprio Deus, né, então é bem interessante isso também, né, para que a gente possa entender. Depois, né, nós temos algumas, outras passagens, né, por exemplo, né, a reflexiva, né, onde aí nós podemos pegar, por exemplo, né, uma passagem lá do livro do Gênesis, no capítulo 35, olha só que interessante, né, capítulo 35, versículo 9, então, dessa forma reflexiva, né, essa forma implícita e reflexiva, né, vemos lá, né, depois que Jacó voltou da Panarã, Deus apareceu-lhe de novo e o abençoou. E aqui nós vemos uma coisa bem interessante, né, por quê? Porque nós vemos que o próprio, ele reconhece que o próprio Deus apareceu novamente, né, ali, né, a Jacó, né, e aí é interessante também, né, como que nós vamos percebendo, né, como que anteriormente Jacó tinha tido um sonho com o anjo, né, do Senhor, né, e depois nós temos também aquela passagem que fala da luta, né, ali, né, de Jacó e o anjo, né, e aí nós vamos ver depois, né, como que aqui o texto fala, né, que o anjo, né, Deus, novamente apareceu a Jacó, né, é claro, né, nós vamos, como que interpretando e vamos percebendo, né, de uma forma reflexiva, né, como que aqui está falando não de Deus, mas daquela figura, né, daquela personalidade que apareceu a Jacó, que, é claro, né, remete ao próprio Deus, né, que vem trazer essa mensagem do próprio Deus. E aí nós vamos percebendo, né, como que essas manifestações vão acontecendo. E aqui, né, nessas manifestações sensoriais que nós temos tanto externas como internas, externas nós temos aquelas, né, que nós já falamos anteriormente, né, aquela nuvem de fogo que vai, né, à frente do povo de Israel, a própria, aquela manifestação, né, quando Moisés entrava na tenda da reunião e ali descia aquela nuvem aqui, também, né, é uma teofania, né, mas nós podemos também, né, ali, né, se nós entendemos que os anjos trazem a mensagem de Deus a Moisés, podemos entender também, né, que aquela nuvem que baixava, né, na tenda da reunião ali no acampamento, é também uma angelofania e também, ali, né, as formas internas, essas manifestações sensoriais internas. Na Sagrada Escritura nós vemos, né, em algumas realidades também, por exemplo, Jacó, que tem o sonho, essa manifestação, né, essa manifestação interna, né, dos santos anjos, né, que, é claro, é permitida por Deus, né, também lá o sonho, quando José, né, em sonho, é visitado, né, por o anjo, né, e ali o anjo diz, né, para que ele possa, né, aceitar Maria como sua esposa, depois que eles já estavam lá no Egito, quando eles voltam, né, o José também é ali, né, alertado em sonho para voltar, né, para a terra, na sua terra, né, e eles voltam lá para Nazaré. E aí nós vamos percebendo, né, como que essas manifestações, elas vão acontecendo na Sagrada Escritura. Então, só para que a gente possa ter, né, um apanhado, né, geral das formas de interpretação e de como nós podemos alcançar, né, o conhecimento, né, sobre essas figuras, os seres angélicos na Sagrada Escritura. De forma explícita, o próprio termo malaque, ou ângelos, né, que nós vamos, aí, né, traduzir como anjo, né, que vai aparecer, principalmente na nossa tradução em português, no texto da Sagrada Escritura, nós vamos encontrar, né, vamos encontrar também, como nós vimos, né, o nome das hierarquias, né, dos coros angélicos, né, serafins, querubins, tronos, principados, potestades, dominações, né, arcanjos e anjos. Vamos encontrar aí também. E, é claro, depois, né, essas formas implícitas, né, de perceber as manifestações angélicas também no texto sagrado. Então, essa é a parte, né, essa parte de Sagrada Escritura, né, bem densa, né, mas que nos dá um apanhado geral, né, de como nós podemos, né, perceber a presença dos anjos, né, na Sagrada Escritura. Depois, nós vamos, agora, né, refletir, né, sobre a hierarquia angélica, né. Então, nós vamos, aí, né, sobre essa ideia da hierarquia. Hierarquia angélica. Muito importante, né, aqui, né, vamos usar, né, aqui, é, o nosso livrinho, né, Caderno de Espiritualidade, né, também, né, como uma base, né, aqueles que já adquiriram, né, lá no capítulo, no capítulo, vamos dizer aqui, no capítulo 6, que é um artigo que nós fizemos, nossos Cadernos de Espiritualidade e Mensagem, né, aqui, né, nessa compilação aqui, no capítulo 6 desse livro, nós temos, aqui, né, falando sobre o anjo da guarda, mas, antes de falar do anjo da guarda, que vai ser um tema que nós vamos falar, né, mais nas próximas aulas, né, aqui fala da criação dos anjos e também fala, ali, né, da função dos coros angélicos. Então, é um material que pode nos ajudar, também, a entender bem, né, isso. Então, aqui, né, nós vamos, primeiramente, né, colocar, né, como, também, vou usar aqui, né, esse livrinho, né, Os Anjos Bons e Maus, né, ali, da obra dos Santos Anjos, também, né, muito interessante aqui, né, ele traz as passagens, né, que nós podemos encontrar as hierarquias. Vamos lá. Primeiro, o coro, né, Serafins, querubins e tronos. Olha só, né, Esses nós encontramos na Sagrada Escritura, os Serafins, lá naquela passagem, né, de Isaías 6, de 2 a 6. Nós encontramos aí, né, essas figuras, né, dos Serafins, principalmente nessa passagem. Os querubins, está aqui no parênteses, né, os querubins, nós encontramos em Gênesis, capítulo 3, nós já vimos essa passagem, né, 24, né, onde lá, né, Deus coloca os querubins, né, para fechar a porta, proteger a porta do paraíso. Nós vemos em Êxodo 25, versículo 18, vemos também no Salmo 98, versículo 1, vemos também em Ezequiel, capítulo 10, versículo 20. Então, é claro, né, nós temos aí, né, existem, né, também, algumas outras passagens também, mas, porque aqui a gente possa, né, ter, né, em vista isso. Os tronos, os tronos aparecem na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, como nós já vimos, né, lá anteriormente, né, nós lemos essa passagem ali, né, do, da passagem da carta de São Paulo. Aqui nós vemos, né, por exemplo, né, a gente vai usar o nosso material aqui, né, do caderno de espiritualidade, para que a gente possa ser mais conciso, né, para que a gente não estore o nosso tempo. Então, assim, os serafins, qual é a função dele, né? Então, a palavra serafim significa ardente, são aqueles que estão mais unidos a Deus, mais próximos àqueles que ardem e se consomem de amor por Deus, prestam um culto de adoração ardoroso, né? Então, serafim, a palavra serafim significa ardente. Então, assim, nós vemos que, o que, né, esses, eles realizam, né, um culto principalmente de adoração a Deus, né? É como se fosse uma manifestação plena de correspondência ao amor de Deus, né? Como nós já falamos nas outras aulas, esses três primeiros coros angélicos, eles têm, eles estão para o serviço no céu, né? O serviço de Deus no céu. E, é claro, né, um serafim, né, pode, né, um anjo que está no coro dos serafins, eles podem fazer alguma coisa na terra? Pode, se Deus assim permitir, Deus assim quiser, sim, né, e ele vai realizar o que, né? Algum ofício do outro coro angélico, né? Então, isso é muito importante também para que a gente possa ir, né, compreendendo, né? Os querubins, esses seres espirituais são os guardiões dos mistérios de Deus, da sabedoria divina, por isso que quando os primeiros pais foram expulsos do paraíso, Deus coloca dois querubins para guardar as portas do paraíso. Olha só, né, aqueles, o homem e a mulher, né, comer o quê, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E aí, nós vemos, né, como que Deus expulsando o ser humano do paraíso, coloca querubins, que são esses, né, que estão ali, né, para guardar, né, a sabedoria de Deus, né, eles vão, né, ser colocados ali, né, para, como protetores. E é interessante também que se nós olharmos a Deus, quando pede para Moisés construir a Arca da Aliança, o que que estava dentro da Arca da Aliança? Estava as tábuas da lei, né, a lei de Deus, né, ali, né, a presença de Deus, né, a sabedoria de Deus, né, a lei divina, né, e Deus pede o quê, né, para que Moisés construísse dois querubins e colocasse, né, sobre a Arca da Aliança, né, essa imagem, o quê, né, do paraíso, né, lá do livro do Gênesis, né, então, bem interessante isso também, né. Depois, os tronos. Os tronos são aqueles seres espirituais que louvam a majestade divina, exaltam a sua soberania e transmitem pelo exemplo a reverência, o respeito e o temor de Deus. Então, isso aqui também é bem interessante, né, a palavra trono, trono vem realmente de trono mesmo, né, por isso que, em algumas passagens, né, lá, né, Deus que sentou no seu trono, né, esse trono, o que ele remete, o que, né, uma grandiosidade de alguém, né, quem senta no trono é o quê? É o rei, né, então, assim, aquele, o trono, ele remete uma autoridade, ele remete, né, uma exaltação e é isso que esses anjos realizam, né, e eles, realmente, né, eles expressam isso, exaltam a soberania de Deus, né, transmite pelo exemplo, olha só, né, transmitem pelo exemplo a reverência, o respeito e o temor a Deus. Então, nós vemos aqui, né, como que esses anjos, né, também, né, eles estão aí, né, para realizar, né, essa obra. Vamos lá, né, próximo coro angélico. Opa, aí, né, os próximos coros angélicos, que são aí, né, é claro que existem, né, podemos dizer, né, concordâncias ou discordâncias, podemos dizer assim, entre algumas tradições, né, que vai mudar um pouco, né, o ordenamento de alguns, de alguns coros angélicos ali, né, da hierarquia, mas a gente vai usar, né, aquilo que é o mais, né, é comum, né, que nós achamos, né, depois vem, né, as dominações, os principados e potestados. Os potestados. Esses nós encontramos, né, principalmente nas cartas de São Paulo, né, então nós vamos lá, né, aqui podemos até colocar aqui, né, as dominações, né, em Colossenses 1, versículo 16, né, como nós já vimos lá, né, nós podemos encontrar também esses aqui, né, naqueles textos, né, tanto de Efésios, também que nós liamos, lá também, né, anteriormente, no texto de Romanos que nós liamos anteriormente, mas esses três nomes nós vamos encontrar principalmente nessa passagem de São Paulo, né, na carta aos Colossenses, né, capítulo 1, versículo 16. Esses, esses, esses três, né, aqui, eles estão, né, eles são responsáveis pelo equilíbrio e o ordenamento da criação, né, então, né, as dominações, os principados, as potestades, né, então, vamos lá, as dominações, como o próprio nome expressa, esses seres exercem um domínio para com o universo e suas leis, mantendo cada criatura ordenada e numa relação harmoniosa para com a outra. Olha só, né, as dominações que elas exercem essa função, né, de equilíbrio, de harmonização, né, entre todas as criaturas, né, entre os seres irracionais, podemos dizer assim, né, tanto vegetais, quanto lá, minerais, quanto também animais, né. Depois, né, os principados, né, esses seres espirituais são responsáveis pela proteção dos lugares. Olha só, né, que também, como que é muito interessante, Deus que confere a um, a lugares, é um anjo protetor, né, e esses lugares são os países, as cidades, as dioceses, as paróquias, as igrejas, igrejas consagradas, né, recebem de Deus, aí, né, também, né, um principado, né, para cuidar, né, da, ali, né, daquele lugar sagrado que foi consagrado, né, para o serviço do Senhor. Eles exercem uma proteção que nos auxiliam impedindo que muitos males cheguem ao lugar em que vivemos. Então, isso aqui é importante, né, esses anjos também estão para proteger os lugares. Depois, as potestades. Esses seres espirituais manifestam o poder de Deus e são poderosos defensores contra o maligno. Eles inibem os ataques dos espíritos maus. Então, é importante também, né, eles estão também para isso, né, para inibir diante daquilo que é, né, a própria vontade de Deus que eles fazem, né, que é muito superior, né, à vontade, né, do anjo mal, né, então, da força, do poder do anjo mal. Então, eles inibem, né, é como que, pela nossa proteção, né, eles nos protegem, no quê, né, não permitindo com que, assim, nós sejamos atacados acima das nossas forças também. Então, isso é bem importante. importante. esses três estão, né, para o ordenamento, né, de toda a natureza, de toda a criação. Vamos lá, né, para os próximos. Aí, nós vamos ter, né, aí, vamos ter aí as virtudes, os anjos da guarda. E, aqui, nós vemos, né, as virtudes, né, nós encontramos também esse termo virtudes, lá na carta aos Colossenses, também, nos escritos de São Paulo. Aqui, né, o termo arcângel, né, nós encontramos os escritos de São Paulo, também. e, nós encontramos também, né, no texto, né, do Antigo Testamento, de Judite, no capítulo 9, também, né, interessante, também, esse termo arcângel, e o termo anjo, né, que é o termo mais comum que nós encontramos na Sagrada Escritura, né. Então, vamos lá, né. As virtudes, esse coro angélico é responsável por realizar os grandes milagres e curas e libertações para com os seres humanos. São eles que realizam as grandes intervenções divinas perante a humanidade. Aí, nós vemos, né, aí, né, como que nós vamos ver, né, perceber, né, como que essas virtudes, né, elas são esses que realizam os milagres de Deus na Terra, né, é claro, né, um anjo pode fazer milagre? O anjo não tem poder para fazer milagre. Deus tem poder para fazer milagre. Mas, quando o anjo, ele vem realizar a vontade de Deus, o próprio Deus confere ao anjo, né, aquela obra, né, ali, né, de milagre, né, aquela obra de mudança, né, da natureza, né. Então, isso é interessante, também, né, como que os anjos, eles, realizando a vontade de Deus, Deus dá, né, como que, ou Deus realiza essa obra de milagre, de cura, de libertação, através do seu anjo, né, interessante, né, um demônio, ele pode fazer milagre? Um demônio, ele não pode fazer milagre, ele pode nos enganar, ele pode trazer, né, ali, né, fazer coisas, algumas manifestações ilusórias. Por isso que, muitas vezes, né, as pessoas acham, né, pessoas que fazem pactos, ou sei lá, né, acham que vão receber, um bem do demônio. Do demônio, só pode-se receber o mal, porque é isso que ele faz, né, então, assim, ninguém vai receber bem nenhum, né, até porque, quando ele dá, depois ele tira, né, é isso que é o grande problema. Depois, as pessoas vivem escravas disso, né, isso também a gente vai ver, né, na próxima aula, também, que nós vamos falar sobre a demonologia. mas, só para que a gente possa ter essa ideia, né, aqui, né, as virtudes, elas realizam essas grandes obras de Deus, os milagres na Terra. Depois, os arcanjos. O nome arcanjo remete a um portador de uma grande mensagem. São aqueles que vêm ao ser humano para revelar os grandes propósitos de Deus, os mistérios referentes à obra de salvação. Eles são mensageiros de assuntos de grande importância. Então, nós vemos aí, né, como que os arcanjos, eles vêm, né, realizar, né, essa obra, né, trazendo, geralmente, os arcanjos, eles vêm se manifestar para trazer o quê, né, uma grande mensagem, né, uma mensagem que, geralmente, vai mudar a história, né, vai reconduzir a história. E, assim, nós vemos, né, principalmente, né, naquilo que, conhecemos, né, que são os três, né, arcanjos ali, né, tanto, né, lá, né, o Rafael, tanto o Gabriel, quanto o Miguel também, né, que vêm trazer essas mensagens. É claro que, se a gente olhar no texto de São Tomás de Aquino, né, é interessante que São Tomás de Aquino, ele vai relacionar, principalmente, assim, vai relacionar esses três anjos que nós sabemos o nome, né, Miguel, Gabriel e Rafael, ele vai relacionar dentro dessas três realidades aqui, né, ele vai dizer, né, que um está vinculado, né, é chefe, né, das virtudes, outro chefe dos arcanjos, outro chefe dos anjos, né, então, é bem interessante também essa ideia, né, a que São Tomás de Aquino também ele vai trazer, né, claro, uma bela também reflexão, né, desse grande santo da igreja. e depois os anjos, né, os anjos, esses seres são aqueles que cada um ser humano recebe para o seu auxílio, que caminham conosco desde o princípio da nossa vida, desde a concepção, nós recebemos um anjo da guarda, né, para nos ajudar de forma personalizada para segundo aquilo que são as nossas próprias necessidades. Os anjos são como amigos que nos amam, estão sempre ao nosso lado, falam, falam e não o queremos, mas que precisamos escutar. Eles nos transmitem a vontade de Deus para a nossa vida, tendo como ofício primordial nos guiar, guardar, iluminar, né, então, os anjos da guarda, eles vão realizar essa grande obra, né, na nossa vida também, de nos auxiliar a perseverar no caminho da salvação, né, então, é muito interessante. Por que saber, né, essa função de cada coro angélico, né? Os coros angélicos, eles podem nos ajudar, né, eles podem servir de exemplo também, eles podem interceder por nós, né, assim, nós também cremos, né, então, por isso que, assim, às vezes, a gente, na nossa vida espiritual também, né, se a gente quer, né, adquirir, né, uma capacidade maior de adorar o Senhor, de crescer no amor ao Senhor, né, nós pedimos a intercessão, né, aos santos serafins, por exemplo, né, para que a gente possa crescer, né, nessa capacidade, né, de, ali, né, de adorar mais o Senhor, de arder o nosso coração de amor, né, pelo Senhor, se nós queremos, né, conhecer mais, né, às vezes, a gente está fazendo uma leitura da Sagrada Escritura, né, nós podemos pedir, né, aos santos querubins, né, que possam interceder por nós, né, para que possam, né, transmitir a sabedoria de Deus ao nosso anjo da guarda, para que o nosso anjo da guarda possa nos iluminar, né, e, ali, né, possa nos dar um entendimento melhor, né, da Sagrada Escritura, de uma leitura espiritual ou de algo que nós precisamos, né, ter mais sabedoria para tomar, né, devido às decisões na nossa vida, né, quando a gente quer, né, a gente está precisando de uma cura, alguma coisa assim, a gente pede a quem, né, ao coro, né, das virtudes, né, E aí nós vemos, né, como que, é claro, né, como que Deus, né, Ele, realizando todas essas coisas, Ele vai, sim, né, nos dar, né, os santos anjos como um grande auxílio para a nossa salvação. Então, nós vemos, né, nessa pequena reflexão, né, sobre a hierarquia angélica, né, onde nós vemos, aí, né, como que é importante conhecermos também a função de cada um, né, porque nós sabemos muito bem a quem nós podemos pedir a intercessão, né, nós sabemos muito bem a quem, né, recorrer, né, e é claro, né, todos aqueles que, a quem nós recorremos, né, essas graças, elas chegam até nós através do nosso anjo da guarda, que é esse mensageiro pessoal que todos nós temos, né, e nós vemos também, né, a própria liturgia da igreja, né, acho que talvez não vai dar tempo para a gente ver isso, né, mas a própria liturgia da igreja, ela nos ensina, né, que a liturgia é o quê, né, é uma obra angélica, né, a liturgia, a santa missa, a celebração dos sacramentos, nada mais são do que, né, aquilo que é a materialização daquilo que os santos anjos e os santos já fazem no céu, fazem no céu, né, sem cessar, né, e nós vamos atualizando, por isso nós dizemos que a missa é o quê, né, é o céu na terra, né, porque, né, na santa missa, os anjos de Deus descem para adorar o Senhor, né, sobre o altar, né, então nós vamos aí, né, como que percebendo e vemos isso, percebemos isso principalmente, né, essa ideia aí da liturgia celeste, né, lá na leitura do livro do Apocalipse, no capítulo 4, né, que fala da liturgia celeste, né, onde os santos anjos, eles promovem aí, né, essa liturgia, né, essa manifestação também daquilo que é a obra divina de Deus, né. E agora, para terminar, né, vamos dar uma passada muito rápida sobre a questão iconográfica, a iconografia. O que quer dizer isso, né? Iconografia, né, quer dizer, né, sobre aquilo que são as imagens, né, a retratação, né, dos santos anjos. Desde a Antiguidade, se nós olharmos desde lá, né, no povo judeu, né, no Antigo Testamento, nós vamos perceber, né, que o povo judeu, ele tem uma visão sobre o anjo de um ser, né, realmente magnífico, né, de um ser grandioso, né, que, por isso que eles se remetem, né, a pessoa do anjo à pessoa do próprio Deus, né, confundem com o próprio Deus. E aí nós vamos ver, né, principalmente lá, né, no Antigo Testamento, né, lá na Antiguidade, que o anjo, ele é retratado, é claro que naquela, lá na Antiguidade, não existia ainda, né, a produção de esculturas, não existia ainda a produção de imagens, assim, né, pinturas, de uma forma mais, podemos dizer, de uma forma mais teológica, podemos dizer assim, né, mais iconográfica, né, podemos dizer assim, mas lá já tinha, já se tinha uma concepção, né, daquilo que eram os anjos, né, então, assim, o povo antigo, ele vai, né, retratar sempre o anjo como um guerreiro, né, um guerreiro, e o que quer dizer isso, né, sempre como um homem forte, a flor da idade, sempre ali, né, com armaduras, nós vamos ver isso, né, em algumas, em algumas imagens, armaduras com escudo, espadas, lança, isso para dizer o que, né, que é aquele que vai guerrear da parte de Deus contra o maligno, né, para proteger o povo eleito. Então, desde a antiguidade, essa imagem do anjo como um guerreiro é muito própria. Depois, né, quando começa, principalmente na cultura cristã, né, na iconografia, nós vamos, aí, né, perceber, né, como que os, lá na antiguidade, nos primeiros séculos, né, nós vamos perceber que começam a desenhar, né, pintar, né, retratar os anjos de uma forma o quê, né, sempre como seres luminosos, né, como seres, porque remete-se o quê? Pessoas que refletem a luz do próprio Deus. Nós vamos ver muito isso, né, nas iconografias antigas. Depois, nós vamos ver também, né, é sempre ali, né, esse semblante jovem, né, também, né, do anjo, né, que remete ao quê? Aquele que está na flor da idade com todas as suas potências, né, essa imagem, todas essas potências humanas, né, podemos dizer assim, né, prontas para servir, né, para a vida pública, né. Nós vemos muito bem isso aí também, né, e, é claro, eles vão retratando sempre o anjo, né, de uma forma material, manifestando alguns elementos, né, que remetem àquilo que é a sua própria essência, né, nós vamos ver isso, até o próprio Pseudo Dionísio vai falar muito isso, né, na sua obra sobre a hierarquia celeste, né, que o anjo, ele manifesta, né, de alguma forma a perfeição de Deus, né. Depois também, né, nós vamos ver algumas retratações iconográficas, né, sempre o anjo, né, com o bastão, com o bastão, o anjo também, né, com sandálias, também, né, o anjo aí, né, com a estola, com vestes, com vestes sacras, muito comum também a gente ver essas relações, né, nas pinturas, ou também, né, nas esculturas, né, da antiguidade, né, o bastão, né, ele remete o que, né, é principalmente isso aqui, né, o bastão e as sandálias, né, são objetos de um peregrino, de alguém que está sempre a caminho de algum lugar, né, e é claro, né, como o anjo é um mensageiro, é alguém que vem do céu aos homens para trazer a mensagem de Deus, né, então, aqui, né, nós vemos esses símbolos, né, que remetem justamente isso, né, esse que está sempre a caminho, né, sempre pronto, de prontidão, né, com o bastão, né, com os sandálias, ou, geralmente, também, né, nós ponemos aqui com o cinto, né, singido, né, com, que também é um sinal, né, é uma imagem de estar sempre pronto, de prontidão, né, para caminhar, né, para trabalhar, para realizar, né, alguma obra. Depois nós temos aqui, né, também, essas, esses elementos aqui, iconográficos, né, a estola, né, a estola é o que, né, o elemento que o sacerdote usa, né, que remete à autoridade. A estola, então, no anjo remete o que, né, ele vem investido da autoridade do próprio Deus, né, por isso que o sacerdote, né, ele usa a estola, a estola tem esse símbolo, né, ele está revestido, né, da autoridade do próprio Deus, né, e depois, né, a veste sacra, né, também remete o que, né, como os anjos prestam sempre e sem cessar um culto de adoração e louvor no céu a Deus, então, que ele sempre vem o que, né, com vestes sacras também, né, na antiguidade, né, essa manifestação aqui, né, iconográfica das, com o anjo com as vestes sacras que realmente mostra, né, e quer nos indicar isso, né, que o anjo está sempre servindo a Deus no culto divino, né, então, ele está sempre prestando o serviço ao culto divino, o serviço sagrado, né, Então, nós vemos isso aí muito na iconografia, principalmente até desde a antiguidade, né, esses elementos aqui, né, desde a antiguidade até, mais ou menos, né, aí, né, o primeiro final do primeiro milênio, né, depois, quando vai começar, né, aí, né, é mudando uma, começa a mudar uma, principalmente na igreja, né, começa a mudar aí uma forma de arte, né, e aí nós vamos estar passando do primeiro milênio para o segundo milênio, onde aí, né, vai começar a surgir as expressões góticas, né, e essa expressão gótica, ela vai, o que, né, ela vai trazer, né, a figura do anjo, ele vai voltar, né, essa figura do anjo lá, né, como a figura do guerreiro, né, por isso que a gente vai ver, né, sempre nas catedrais góticas, né, sempre os anjos, né, como homens muito fortes, né, homens como guerreiros, né, sempre com armadura, sempre com aquelas roupas, né, de batalha, né, assim como nós vemos, geralmente retratado São Miguel Arcanjo, né, nós vemos sempre isso, né, e a figura dos demônios, sempre como os gárgulas, né, essas figuras horrendas, né, que deformadas, né, que elas se tornaram deformadas por se afastarem da beleza, a beleza que é Deus, né, a beleza suprema é Deus, como eles se afastaram de Deus, eles perderam também a beleza, né, e foram adquirindo as deformações, né, Então, nós temos aí essa iconografia também, né, tanto dos anjos quanto dos demônios. Depois, nós vamos ver, né, já lá, depois da cultura medieval, né, saindo da cultura medieval, aí, né, do alto medievo, podemos dizer assim, né, começa, né, vir um reflorescimento, né, que nós vamos chamar de renascença. Lá, mais ou menos, que vai acontecer lá no século, lá, né, se não me engano, 14, né, e vai ali, né, indo, perpassando ali, e aí nós vamos percebendo, né, como que eles vão trazer de volta aquela ideia de perfeição, né, então, eles novamente vão retratar os anjos, né, como seres extremamente, né, ali, né, perfeitos, né, eles vão, a perfeição das formas, né, então, nós vamos ver muito isso, né, como seres perfeitos, espíritos puros e perfeitos, eles retratam materialmente o ser puro, perfeito, né, em formas também perfeitas, né. Depois, quando vai entrar, né, o tempo barroco, aí nós vamos ter, né, aí, né, depois do século XIV até o século XVIII, né, nós vamos ter um grande problema, né, porque aqui vai haver o declínio, o declínio dessa ideia, né, e da devoção dos santos anjos, né, por quê, né, eles vão começar, opa, eles vão começar a retratar, né, nós sabemos muito bem, né, a cultura barroca, né, eles vão começar a retratar os anjos, o que, né, remetendo-se somente a uma questão, né, daquilo que é um todo, né, daquilo que é a essência dos anjos, né, que é a pureza, a pureza. Então, eles começam a retratar o anjo, o quê? Como criança. E eles vão começar a retratar sempre assim, os anjos como crianças. E aí, como se retrata, né, o anjo, né, como criança, né, e, é claro, né, remetendo essa questão da pureza, infelizmente, começa um declínio da devoção aos santos anjos, porque a criança, ela não só remete pureza, mas ela remete também, o quê? Impotência. Impotência, o quê, né? A criança é aquela que depende de outro. Então, assim, né, aquilo que os antigos concebiam, né, que o anjo, ele traz em si o poder do próprio Deus, quando a gente começa a ver aquelas imagens dos anjos como crianças, a gente começa, né, realmente a, o quê, né, desacreditar, principalmente na cultura antiga, né, se começa a desacreditar da potência e da eficácia, né, da devoção aos santos anjos. E, é claro, nessa época, né, nesse tempo barroco, começa, né, o declínio aí, né, daquilo que é, assim, né, a devoção aos santos anjos, né. Então, aqui nós vemos, né, por isso que hoje, infelizmente, né, a devoção aos santos anjos, né, infelizmente se tornou, né, uma devoção de crianças, né, parece assim, né, ah, é inocente ainda, então não conhece das coisas, então, é, assim, é uma devoção para criança. Então, isso é um grande erro, né, porque a gente, como criança, invoca tanto o anjo da guarda, reza tanto o anjo da guarda, e depois a gente vai perdendo a consciência do anjo da guarda, né, achando que aquela devoção é uma coisa somente de criança, né, e esse é um grande perigo na nossa vida, porque aí a gente está perdendo o grande auxílio de Deus para a nossa vida. Então, essa é um pouco, né, desse declínio, podemos dizer assim, né, da ascensão e o declínio, né, da iconografia angélica, né, na história. Então, a gente vê aí, né, é claro, nós podemos trazer muitas outras coisas também, né, mas é claro, a gente não tem tempo para isso, e aqui, né, foi mais uma pincelada, mas dá para a gente ter, né, uma ideia, né, de como que tudo isso vai acontecendo. Então, já estamos avançando muito o nosso horário, né, nossa aula de hoje, nossa terceira aula de angelologia, né, na próxima semana nós trataremos aí, né, da demonologia, né, traremos algumas circunstâncias aí para que a gente possa entender melhor, né, porque senão as pessoas aí, infelizmente, tem muitos aí que acham que tudo é demônio, infelizmente, né, vão perdendo a capacidade de olhar para Deus e começam a olhar somente para o mal, né. E também, né, para que a gente possa lembrar, né, aqui, né, esse nosso livrinho do Caderno de Espiritualidade, como também no outro curso a gente indicou, né, e usou, né, alguns artigos dele, aqui no capítulo 6, né, traz essa reflexão, né, sobre a hierarquia angélica, né, a função de cada uma delas, segundo a tradição da Igreja e, é claro, a Sagrada Escritura também, e nós trazemos aqui também, né, aquilo que nós vamos falar na última aula, né, de Angelologia, que vai falar sobre o Anjo da Guarda, né, e a gente vai aprofundar mais nessa capacidade de relação com o nosso Anjo da Guarda também. Então, aqueles, né, que desejam, desejarem adquirir esse livro, né, pode entrar em contato conosco, né, aqueles que ainda não têm, que estão distantes, mas, é, aqueles que, é, desejam, né, entrar, é, que moram aqui na nossa paróquia, né, pode também, né, comprar na Secretaria Paroquial, ou então, né, aqueles que têm o meu contato, o contato de alguém da Pazcom, pode, né, fazer o contato conosco, que a gente pode enviar o livro também para todos aqueles que desejarem, né, conhecer mais, né, esse material. Então, para que a gente possa aí crescer, né, e essa semana também, né, talvez alguns já receberam, né, nós vamos aí estar lançando o nosso próximo retiro mensal, né, que é aquele retiro que a gente está fazendo todo mês, né, trazendo o material, né, de reflexão, né, e esse mês, como a gente está refletindo sobre os santos anjos, nós vamos trazer aí, né, sobre as, é, um retiro, né, falando sobre as quatro funções angélicas, né, que é a adoração, o louvor, o serviço e a contemplação, né, e aí nós trazemos essas reflexões desse pequeno retiro pessoal que nós estamos propondo, né, a todos aqueles que nos acompanham nas nossas aulas, também na nossa paróquia, né, e também aqueles que estão mais distantes, né, para que possam também, né, tirar um tempo do seu dia, né, uma quinta-feira de adoração, uma tarde, uma manhã, ou um dia inteiro, né, se puder, né, seria uma graça de Deus, né, fazer isso, né, vá lá numa igreja, vá lá, fica, passa o dia lá, né, leva lá o seu lanchinho, passa lá fazendo a sua reflexão, rezando junto do Senhor, diante do Sacrário, né, ou então na adoração ao Santíssimo Sacramento, para que aí a gente possa, assim, né, crescer cada vez mais, né, nessa escola, né, realmente dos santos anjos, né, onde ele nos ensina a ser melhores para Deus também. Então, essa é a nossa aula, então vamos terminar, né, com a nossa breve oração, né, invocando a Santíssima Trindade e também rezando a Virgem Maria e depois nós daremos a nossa bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de todos os coros angélicos, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém.